Então, dando início ao nosso conteúdo de hoje, gente, a gente vai trabalhar aí com o conteúdo aí do material de vocês, conteúdo da aula 10 toda. Galera tá chegando aí, a chuva tá trazendo a galera. Boa tarde, tudo bem? Conteúdo da aula 10 da apostila, tá? Do material de vocês. Boa tarde. Se vocês estiverem com qualquer problema aí de conexão, gente, sai, fecha o programa, entra de novo, tá bom? Se persistir, acompanha a explicação do áudio e aí você vê a gravação, tá bom? Mas é importante estar online aqui. Tá, Rafael, o vídeo eu já dei uma prévia, tá? Eu não consigo ajudar porque eu não sei qual que é o desafio que tá sendo passado. Então, é importante vir no horário livre aí, durante a aula, pra eu poder ajudar e tirar as dúvidas na hora do envio do vídeo. Mas, primeiramente, você tem que mandar pro seu driver e do seu driver você manda lá pra sala Google, tá bom? Então, procedimento é bem tranquilo. Pode, tem que ser o mais rápido possível, tá bom, gente? Data da entrega da atividade seria hoje, né? Hoje é a data limite da entrega, então... Mas não tem problema aí, não vamos a ferro e fogo, né? Mandem a apresentação hoje e aí o vídeo eu vou ajudando vocês a enviarem. Então, vamos lá. Recapitulando um pouquinho aí, a galera acho que já se estabilizou na conexão. Galera aqui também, já, a galera já tá sentando, né? Tá todo mundo que nem pinto molhado, né? Todo mundo encharcado, né? Mas, bom, né? Dizem que a chuva lava a alma, né? Então, é bom tomar uma chuva de vez em quando. Assim, tirar a carniça, a urucubaca, né? Vamos lá. Chuvinha, de vez em quando, faz bem, não mata ninguém. Vamos lá, então, gente. É o seguinte. Hoje a gente vai trabalhar aí com a parte de vídeos... Perdão, parte de fotos. Tá bom? Parte de fotos, álbum de fotos. Tá? Então, o que acontece? O que que acontece aí na parte de fotos? A gente vai trabalhar e criar um álbum, né? Um álbum elaborado de fotos aí. E com base nisso, vamos colocar os efeitos, colocar uma música. Sabe aquela chamada retrospectiva? Que a gente acaba tendo muito em aniversários, casamentos. Então, a gente vai trabalhar hoje, né? Em especial, com a parte de fotos aí. Então, eu vou mudar aqui a minha telinha. Mudar a telinha de vocês também. Vamos abrir lá o app. E vamos entender o recurso aí, tá bom, gente? Primeiramente, você precisa dessas fotos. Você precisa desse material fotográfico. Tá bom? Então, você precisa desse material. Então... Vamos... Aqui no Google mesmo... Vou pegar lá. Fazer aqui. Imagens. Então, o que que você vai fazer? Primeiramente, você tem que ter as imagens. Então, eu vou criar uma pasta. Vou criar uma pasta. Chamada fotos. E vou salvar todas as fotos possíveis, tá? Aí, no caso, poderia ser uma foto sua, né? Fotos da sua família, fotos de um cliente, tá bom? Você tem que ter a foto em primeiro lugar, tudo salvo na mesma pasta. Então, eu vou salvar aqui, primeiramente. Algumas imagens. Só mais um minutinho aí, tá bom, gente? Eu vou salvar aqui as imagens. Tá bom, gente? Vou salvar umas 10 imagens aqui. E... 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 Mais uma foto. Certo. Eu tenho 10 fotos aqui. O ideal... É que vocês trabalhem com mais que 10. Tá? O ideal é que vocês trabalhem com a mesma... A quantidade de fotos... Ela tem que estar relacionada ao tempo de música que você quer trabalhar, tá? Então, por exemplo, se a música, ela tem... Ela tem 2 minutos. A gente vai colocar um tempo de transição aí de mais ou menos 10 segundos por foto. Então, a gente vai ter que fazer uma continha de multiplicação aí, né? 10 segundos vezes dividido por 2 minutos, quantas imagens vamos ter que ter mais ou menos. Tá? Então, você vai ter que fazer uma conta básica aí. Então, aqui a gente vai trabalhar com a parte de fotos. Depois que você tiver a foto salva, tá bom? Então, a foto salva. Vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Na guia inserir. E na guia inserir, você vai encontrar essa ferramenta aqui, tá vendo? Álbum de fotografia. Beleza? Então, a gente vai clicar aqui. Clicando aqui, ele vai abrir um assistente. Aonde vamos pegar as fotos. Então, eu vou clicar aqui, ó. Arquivos de disco. Então, eu vou lá na área de trabalho. Fotos. Aqui tá minhas fotos. Vou selecionar todas as fotos. E vou apertar o botão inserir. Certo? Tá vendo? Aí aqui, se você tiver mil fotos, vai aparecer as mil fotos. Se tiver 50, 50. Caso você queira aplicar alguma formatação, você clica na foto. Você clica aqui, tá vendo? Você vai clicar na caixinha da foto. A foto vai aparecer aqui. E aqui a gente pode aplicar algumas formatações, já por aqui. Relacionado a parte da imagem. Cor, tonalidade. Tudo bem? Então, a gente já consegue por aqui trabalhar algumas coisinhas. Caso você queira mudar a ordem ou apagar, você pode mudar a ordem ou apagar a imagem. Certo? Aqui, a gente tem o layout da foto, né? Da imagem. O como que você quer ajustar a imagem. E caso você tenha algum tema, ou queira procurar um tema, pra trabalhar, você pode brincar aqui. Feito isso, colocado as fotos, mudado a parte de cor, né? A visualização aí. Você vai clicar em criar. Né? Bem simples. Você vai clicar lá em criar. Clicou em criar, automaticamente ele me deu o título. Aí aqui, você vai colocar o seu nome, né? Ou o nome de quem representa. Certo? Ele já me deu um fundo padrão preto. Mas caso você precise e queira mudar, você muda. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com tudo que nós já vimos. Transições. Animações. Certo? Vou trabalhar com tudo que nós já conhecemos. Caso você queira escrever algo também, você pode escrever. Então, vamos lá nas transições primeiro. Vou escolher as transições. São 10 slides, né? Então, aqui vão ser 10 transições. Peraí que eu pulei um aqui. Vamos pondo. Colocou a transição. Aí, a gente vai colocar o tempo, né? Porque aqui, no caso, é para a gente fazer meio que um vídeo, né? Algo relacionado a um vídeo. Então, aí, eu vou colocar aqui para iniciar após. E aí, eu vou colocar... 10 segundos. É um tempo legal. Então, coloco 10 segundos em todos aqui. Aproveitando aí, eu vou pedir a sugestão de vocês para a questão de música. Como eu estou falando aqui, vou montar um álbum de fotos sobre imagens, né? Desenhos. Que música vocês acham, que vocês recomendam eu colocar aqui? Respondam aí, tá bom, gente? Pessoal do online. Pessoal daqui que está presente também. Vai pensando em uma música para eu colocar aqui. Uma música legal, hein? Pode digitar, tá bom, gente? Deixa eu só conferir se eu coloquei aqui o tempo em todas. Coloquei. Vamos pensando aí. Vamos ver como que está ficando? Por enquanto, está sem música, tá, gente? Eu não baixei a música, nem nada. Não baixei o áudio, nem nada. Tá? Tempinho de 10 segundos. Se achar que 10 segundos é muito tempo, abaixa. Põe lá 8, 5. Porque 10 segundos para 10 imagens vão dar 100 segundos, né? 100 segundos é quase 2 minutos, né? Quase 2 minutos de áudio aí. Ó, passando as transições. E aí? Passando as transições. Certo? E aí, gente? Nenhuma música legal para a gente pôr? Oi? Música da Tepele Globinho, gente? Vai ficar... Não. O Tepele Globinho não é legal. Daqui a pouco você está falando a música dos dedinhos da Eliana. Não dá, né? Não dá. A Eliana fez parte da minha infância, né? Mas, né? Não rola, né? E a última, né? Beleza. 10 segundos. Vamos ver aqui. Peraí que eu tenho uma aqui. Opa, o cara já mandou a música já. É música, né? Essa é brava? Vamos baixar aqui. Ah, não. É o link, né? Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Tem um pouco para baixar essa daqui, tá bom? Está tocando a música aí por enquanto? Música da Tepele Globinho. Música da Tepele Globinho. Música da Tepele Globinho. Música da Tepele Globinho. Vou baixar aqui, tá bom? Tá bom gente? Esperar ela baixar Está quase terminando Mais alguns segundinhos Já baixou a música Vamos inserir a música Lembrando, tá gente? A música tem que ir lá no primeiro Então a gente vai inserir a música Lembrando que precisa do fone de ouvido Tá bom? Está aqui Executar entre slides Repetir até parar Automaticamente Ocultar durante a apresentação Vamos lá Exibir o painelzinho Opções do efeito Do começo Vamos dar um F5 Deixa eu ver se está tocando Está bom, gente? Está tocando a música Está tocando a música Legal O que vai acontecer agora, gente? A gente criou aqui Meio que um vídeo A gente criou um vídeo aqui Uma retrospectiva Alguma coisa do gênero Para que isso funcione Funcione para você publicar no YouTube Para você gravar em um DVD Para você rodar no pendriver Na TV Alguma coisa do gênero A gente precisa converter isso daqui Para vídeo Tá? A gente precisa converter isso daqui Para vídeo Certo? A gente vai converter essa parada aqui para vídeo Tá bom? Como que eu faço? A gente vai clicar aqui em arquivo Tá? Esse negócio de converter, gente Só dá para fazer no computador Tá bom? Deixando bem claro aqui Arquivo A gente vai escolher aqui Essa parte de exportar Tá vendo? Aí a gente vai ter aqui a opção De criar vídeo Tá vendo? Você vai clicar em criar vídeo Aqui você vai ter as configurações do vídeo Né? Qualidade Se quiser gravar alguma coisa Também dá para pôr E aí vamos aqui Criar Clicar no botãozinho Criar vídeo E aí a gente vai salvar Vou salvar aqui na área de trabalho Fotos Turma Turmas Aqui ele me dá o formato Que ele vai salvar MP4 Tá bom? Caso você precise mudar O formato Você tem aqui Mas somente em MP4 Ou WMV Salvar Quando você clicar em salvar Percebam aqui embaixo Ele está aqui a opção para a gente Criando um vídeo A gente precisa esperar ele converter Isso que a gente criou para vídeo Tá bom? Demora um tempo Requer uma certa paciência De vocês Mas aí depois Ele não vai abrir no PowerPoint Ele já vai executar o vídeo De forma Né? Da forma direta aí Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não É o que eu acabei de dizer Só dá para fazer pelo computador A apresentação você consegue fazer Normal Colocar a música Normal Agora Converter em vídeo Não dá para fazer pelo celular Tá bom? O celular é algo muito pesado Para fazer Não tem esse recurso Certo? Música pelo PowerPoint Pelo próprio PowerPoint Eu coloquei Também, tá, Brian? Não é só esse jeito Mas que nem a gente encontra muito lá no YouTube Né? A música A tradução da música Ou a letra da música Né? Você consegue fazer isso pelo PowerPoint Da mesma forma que eu fiz aqui A única coisa que eu estaria colocando É a letra da música Tá bom? É a letra da música Dá para a gente fazer também Não entendi sua pergunta, Vanessa Como assim? Você escreveu aqui Mais também Que tem que ser Quantos Mais ou menos Para colocar Eu sei que o corretor Atrapalha às vezes, né? Você quer saber sobre atividade? Ah, tá Atividade eu ainda não passei Calma Tá bom? Não passei Tá 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 Deixa eu ver se terminou aqui de converter Tá terminando Tá quase Mais uns minutinhos Vamos lá Vamos lá, gente Primeira coisa Você precisa saber Quanto tempo A sua música tem Primeira coisa Você tem que saber A sua música tem Qual o tempo dela? Ela tem um minuto? Tem dois minutos? Qual é o tempo da música? É a primeira coisa Que a gente precisa saber A segunda coisa A segunda coisa Que a gente precisa saber É a partir daí Você vai determinar Qual é o tempo Qual é o tempo Que você vai colocar em cada slide Porque se você tiver Uma música De três minutos Tá Se você deixar Dez minutos Para cada Música Oh, perdão Dez segundos Para cada slide A gente tem que fazer Uma continha básica Aí A cada A cada seis Fotos A cada seis slides A gente vai ter o que? A gente vai ter um minuto Não é? Um minuto não é Sessenta segundos? Então se você tem Uma música de dois minutos Você vai precisar De vinte fotos Tendo em vista Que cada foto Ficará dez segundos Certo? Então A cada dez segundos Um slide Que seria uma foto Então você precisa Fazer a conta É a cada dez segundos Seis fotos Sessenta segundos Um minuto Então se tem dois minutos Vão ser vinte fotos Se tem três minutos Já vão ser trinta fotos Deu para entender? Tudo isso é de acordo Com o tempo da sua música Eu sei Eu mando mensagem também Às vezes dá mal raiva Eu vou ver que está errado Na hora que confirma Então Cada 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 música Vai depender Da sua música Tá bom gente? Vai depender Do tempo Da sua música Vamos ver aqui Se Terminou 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 aqui Eu vou abrir Aqui Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui O vídeo Pera aí Já terminou Já converteu Ó O vídeo está aqui agora Aqui o vídeo Certo? Eu clicando aqui Tá todo mundo Enxergando Tá tocando a música E tá passando Ó Quanto tempo tem aqui? Dois minutos Né? Mas a música Ela não tem dois minutos A música Ela tem um tempo maior Vamos ver aqui Quanto tempo Que tem a música Ó Essa música Aqui Ela tem dois minutos E meio Então O meu vídeo Deu Dois minutos Né? Eu ainda Iria precisar Colocar mais Três fotos Pra poder E ainda Iria ter que cortar Um pedaço Da música Pra poder ficar Os dois minutos E trinta segundos Cravados Tá bom? Então É matemática pura Quando você trabalhar Com isso Tempo da música Primeiramente Se você For usar Dez segundos Pra ficar Uma matemática Exata A cada Seis fotos Você tem Um minuto De música Que seria 60 segundos Tá bom Gente? Deu pra entender? Deu pra entender Aí gente Essa questão Do vídeo? E aí Dá pra ganhar Dinheiro fácil Hein gente? Fazer Retrospectiva De aniversário Casamento Tudo por aí Entendeu? Dá pra você Ganhar aí Brincando Brincando Por vídeo Brincando Baixa assim 150 reais Por vídeo Que você montar 150 reais Por vídeo Se você pegar 10 vídeos 1.050 1.500 Perdão Certo? Querem perguntar Alguma coisa aí Gente? Galera Tem alguma dúvida? Querem fazer Alguma pergunta? Tá? Obrigado. Como assim, Vanessa, controlar a música? A gente consegue editar a música. A gente edita a música lá e coloca até onde você quer a música. E isso você consegue pôr. Se a música for muito grande, dá para cortar. Se você quer que a música toque do slide 1 ao slide 5, dá também. Você consegue fazer isso. Mas como eu disse, muito dos recursos, a gente só vai conseguir fazer, eclementar de uma forma elaborada mesmo pelo computador. Não tem como fugir. Pode, você pode escolher, Thaís, uma música que você queira. O álbum de fotos vocês podem fazer sobre você. Você pode fazer sobre alguém da sua família. Você pode fazer sobre um tema que você gosta. Ah, eu gosto de jogos online. Faz sobre jogos online. Ah, eu gosto de novela. Faz sobre novelas. Esses dias atrás, eu estava discutindo. Estava eu, minha esposa e minha cunhada falando das reprises, das novelas antigas, que são dez vezes melhor do que as novelas que o pessoal estava fazendo ultimamente, que eles poderiam reprisar. Então, você pode fazer do tema que você quiser. Pode falar sobre você, sobre sua família, sobre um amigo, uma amiga. Pode falar sobre comida, culinária. Tá bom? O tema das imagens vai ficar a critério de vocês. Vocês que vão escolher o critério do vídeo. Tá bom? Então, o vídeo. O vídeo. Vocês vão ter que escolher a música. Ver o tempo da música. E a partir do tempo da música, que você vai ter que definir a quantidade de imagens que vai conter. Se você quiser colocar mais imagens, você põe mais imagens, porém você diminui o tempo de transição. Eu quero colocar cinquenta fotos. Cinquenta imagens. E a música tem três minutos. Você vai pegar lá, fazer a conta de divisão, para saber quantos segundos cada foto vai ter que ficar. Tudo bem, gente? Então, para hoje, para a nossa atividade de hoje é essa. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada, que quem não terminou, precisa terminar para poder estar entregando. Beleza? Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada. Até porque vocês ainda têm a atividade da aula passada.